Bom dia gente, aqui mais um encontro do Interferências, hoje a gente tem o Pedro e o Hugo da Unicamp, compositor formado pelo CMIU, com mestrado no CMIU em composição, vai falar um pouco do trabalho dele aqui sobre o... sobre? Acho que por um lado comentar um pouco sobre a pesquisa, e também um pouco sobre dois processos composicionais que eu pensei em partilhar, comentar um pouco deles, das influências, do que estava rolando, e também para, assim, só uma observação, preparei algumas coisas para falar, mas acho que vocês podem ir perguntando, não precisa seguir um plano, assim, super... Claro, não, sem dúvida, na verdade vem até no mote dessa ideia que a Tatiana criou, interferências, né? Acho que a ideia é essa mesmo, né? A ideia é essa mesmo, tá bom? de ter esses canais abertos para a gente poder atravessar os discursos e os comentários, as falas, as intervenções, assim, é super importante. Bom, estamos com o pessoal aqui todo conectado, tem mais gente para entrar, mas aí eles vão entrando, o que não vai entrar ainda, já tem um grupinho legal. Então, Pedro, fica à vontade, assim, eu vou deixar o microfone fechado, só para, porque tem uma escola do lado aqui, fica uma criançada, dá uma vazada, né? Depois vaza no áudio. Mas aí eu sempre estou ouvindo, eu abro de volta para comentar coisa, você pode perguntar, você pode também, é, questionar o pessoal, né? Pergunta, olha, o que vocês estão achando, isso, aquilo, algum comentário, está aberto, tá bom? Legal, tá bom. Legal, André. Nada. Bom, o foco do Pense em Falar é mais sobre a parte de processos criativos, mas para chegar nisso, pensei em comentar um pouquinho sobre a minha pesquisa do mestrado, de forma rápida, porque é um, bom, pesquisei sobre a ideia de sou o feijo na composição, que no encontro passado a gente até conversou um pouco sobre isso. Bom, primeiro, o que é um sou o feijo, né? Tipo, de forma tradicional. Geralmente a gente pode ver, sei lá, numa aula de percepção, a pessoa recebe uma partitura e a gente tem que, vamos falar, decodificar a partitura, que seria, então, conseguir cantar a linha melódica e os ritmos. Então, numa concepção mais tradicional, o sou o feijo teria essa decodificação e também a capacidade de enunciar o que está escrito, seja cantando, seja imaginando. Por exemplo, enfim, você pode já fazer um canto em silêncio, como a galera fala às vezes, né? E, porém, isso é uma definição que eu acho engraçado como, na parte da composição, a gente usa a palavra sou o feijo instintivamente, mas às vezes a gente está falando de alguma coisa que é um pouco diferente, não é exatamente decodificar uma linha melódica. Então, enfim, a minha pesquisa de mestrado foi investigar essa ideia de sou o feijo na composição hoje em dia. Primeiro, se a gente for ver a história da palavra sou o feijo, a gente vai ver que também a própria concepção dessa palavra não é a mesma ao longo dos séculos diferentes. Então, por exemplo, existe o pentagrama, o pentagrama musical. Uma folha com pentagramas musicais a gente chama, ou chamava em outras épocas, de papel solfado. E papel solfado está ligado com a palavra sou o feijo. Então, a gente pode disso até deduzir, ah, o sou o feijo não é só a questão da decorificação, mas o próprio papel que a gente vai decorificar está ligado com essa palavra e tal. Isso tem um compositor e pesquisador que chama Gustavo Penha, que é quem começou, assim, vamos falar, uma pesquisa que dialogava com essa ideia de sou o feijo. Inclusive, foi uma super referência para mim, no caso da minha pesquisa de mestrado, né? No caso, ele fez um doutorado que investigava basicamente a ideia de sou o feijo, de afetos e de reescrita. Não vou entrar muito, porque são vários temas aí, bem profundos, né? Mas fica aí uma dica, se vocês quiserem conhecer um pouco do trabalho dele e tal. E, bom, então, numa composição, por exemplo, eu posso pensar, eu posso cantar. Eu posso imaginar uma linha melódica e cantar. Isso já é um tipo de sou o feijo. No caso, em vez de decodificar, eu estou, na verdade, eu imagino uma coisa e estou escrevendo ela, estou registrando essa ideia, estou codificando essa ideia, né? E, ok, posso cantar, mas isso não resume toda a ideia de sou o feijo, né? Por exemplo, se eu estiver fazendo uma peça com uma textura super complexa, Na minha imaginação, a gente não está pensando em uma linha melódica. Não é algo cantável de uma maneira convencional. Então, quais são as soluções para lidar com isso? É um tipo de sou o feijo diferente. Estou tendo uma imaginação mais ligada com a ideia de textura. Da mesma forma, eu posso pensar num gesto. Eu quero uma energia que começa pequena e cresce e faz uá! Posso até usar a voz para fazer isso. O meu corpo ajuda a imaginar essa coisa. E a gente vai criando várias soluções, seja com a voz, seja com o resto do corpo, seja usando um instrumento. Basicamente, a gente está tentando criar soluções para conseguir pegar nas mãos aquilo que a gente está vislumbrando, que inicialmente é muito difícil. Às vezes, você tem uma ideia, sei lá, você imagina alguma coisa. E, às vezes, se for uma coisa muito complexa, é difícil de você até começar. Por onde eu começo? Como que eu pego isso nas mãos e investigo isso que está meio na imaginação? E, por outro lado, não é como se viesse uma imaginação que está tudo pronto. Pelo contrário, às vezes, no próprio processo de ir escrevendo, a gente vai formando aquela ideia. Então, tem aí também uma retroalimentação entre o processo de escrever, o processo de imaginar, o processo de tentar, às vezes, fazer um rascunho e depois revisitar isso que você fez. Então, enfim, é uma história meio sem fim. E que, para mim, era importante investigar isso por uma questão bem dos nossos dias de hoje, que é, antigamente, sei lá, você pensava, Mozart compôs, sei lá, um monte de peças. E era tudo dentro de uma certa estética. Claro, tem uma grande variação, se for ver toda a obra dele. Mas a gente consegue ver um fio de pensamento que faz parte da época e que era partilhado coletivamente por outras pessoas também, por exemplo, com relação à forma. Assim, cada pessoa tem suas peculiaridades, com certeza. Mas a gente vê algumas estéticas um pouco mais, vamos falar, vigentes. Mas, hoje em dia, eu tenho, por um lado, sei lá, uma composição neoclássica. Eu tenho, por outro lado, vários tipos de composição experimental. Tem música feita com computador. Tem música misturando computador com instrumento. Tem música feita no celular, tá ligado? É tipo, nossa, tem um monte de estética diferente. E daí, esse tema do solfejo, eu acho que fica mais importante. Fica importante discutir sobre isso, porque, às vezes, a gente está, por exemplo, usando uma ferramenta de análise que é para um tipo de solfejo, usando essa ferramenta numa outra peça que não tem nada a ver com aquele solfejo, por exemplo. E também, acho que ajuda muito a uma reflexão, para a gente pensar quais são os solfejos que eu uso. Como que isso faz parte da minha prática? Como que esses mundos diferentes tomam forma nas nossas práticas, nossos interesses diferentes? E como que, às vezes, a gente quer unir mundos que são muito distantes, mas a gente não consegue, porque, justamente, são solfejos diferentes e quais são as soluções para isso? Enfim, não vou ficar me estendendo muito, porque, senão, acaba virando também uma coisa um pouco... Oi? Desculpa? É importante desenvolver, Pedro. Imagina, cara. Essa questão de solfejo, eu fiquei pensando um pouquinho. Tudo bem, eu vou puxar um pouco para a minha área de interesse, mas é bem rápido. Claro. Parece que, às vezes, eu não sei, pelo que você está falando, pelo mapeamento que você jogou, mas fica à vontade com essa questão da palavra. Demora tempo para a comunicação se efetivar numa fala aberta. Precisa ficar circulando o tema, circundando o que você já fez. Vale a pena você se repetir, falar várias vezes o que você está... Reformular seu pensamento o tempo todo. Isso é legal. Mas estou pensando assim, que uma coisa que eu fiquei pensando da outra semana para essa, bateu. Talvez, eu não sei, vou puxar um pouco para a minha área de interesse, talvez essa questão do solfejo se aproxime do que o que nas letras se fala de dicção. Dicção é um conceito literário que tem a ver com a maneira como as palavras organizadas de uma certa maneira, dentro de um estilo de fala, um estilo de escrita que... Costuma se falar assim, a dicção de um poeta, a dicção de um escritor. Por exemplo, eu ouvi de um colega meu de letras, falou assim, ah, eu gosto muito do Vivier, ele tem uma dicção bem legal. Se a gente ouve isso sem saber o que é dicção, você vai achar que o cara pronuncia bem as palavras. Não é isso. A maneira de construir o discurso, de falar, de emitir a fala, de escolher as palavras com dupla intenção, ambiguidade, não sei, depende, né? Os significados que você associa com as palavras cria o estilo do escritor, o modo de fala dele. Inclusive, o mesmo escritor pode ter mais de uma dicção dentro de um texto, sabe? Ele pode alternar. É um domínio técnico, na verdade. Como você organiza a sua comunicação. Mas é uma coisa que vem anterior, né? É uma coisa anterior, ou que fica... Não é anterior também. A palavra não é temporalidade, a questão, mas é uma coisa que subjaz, vamos dizer assim, subjaz a criação. O cara, quando vai escrever, ele pensa num modo de escrita, ou como que ele vai fazer antes, ou como que ele sente os afetos das palavras, e começa a organizar o discurso dele. E conforme ele vai organizando, ele vai recebendo insights, informações que modulam isso. Então, assim, às vezes me parece que o... Do jeito que você colocou, já tinha falado antes, né? E falou agora, parece um pouco que o Solfejo é uma entidade um pouco assim, técnica, viva, que está ali acontecendo no meio campo entre a percepção cognitiva, musical ou sonora, e ao mesmo tempo a fabulação, a imaginação e a criação. Um todo, né? Não é só um... Aquele caráter instrucional dos padres jesuítas, né? Olha, tem que Solfejador Rémi... Não, né? Dá uma dimensão outra, na verdade, de construção, né? Desculpa, eu queria fazer essa pontuação. Estou interferindo, né? Ah, adorei. Adorei interessante isso. É, se você puder falar um pouco mais disso, né? Como que o... Não quero estragar com a sua programação, mas quando você tiver uma folga dentro da sua comunicação, fala um pouquinho, né? Como que o Solfejo acontece para você, por exemplo, né? Como que ele vem na sua composição. Acho que você ia falar, né? Eu tenho que comentar, assim. Talvez eu vá guardar essa parte um pouquinho mais para a hora das peças. Legal. Que eu acho que fica mais fácil de... Mais palpável. Mas, sim, eu acho que tem super a ver. Eu não conhecia muito, eu confesso, essa parte da... da ideia de dicção aplicada, tipo... Enfim, como algo no texto presente dessa forma. Ligar com a individualidade de como as palavras são usadas e tal. E, nossa, acho que faz super sentido. Total. Vale a pena dar uma esporadinha. Sempre trazer esses conceitos emprestados de outras artes ajuda a gente a formular os nossos conceitos, né? Eu acho. Eu te fiz a minha interferência, vou dar um mute aqui no... Não, imagina, adorei. Obrigado, adorei. De nada, imagina. Bom, acho que... Ah, pegando como gancho essa questão justamente da dicção, como que isso seria na música, né? Eu pensei em partilhar a minha tela para mostrar duas situações que eu acho peculiares e que talvez deixem um pouco mais interessante essa coisa do solfejo e tal. André, você topa me colocar como um dos hosts para eu poder partilhar a tela? Que eu acho que... Ah, tá. Agora deu. Pode crer. Ok. Vocês estão vendo a minha tela? Ok. Sim. Beleza. Então, deixa eu achar aqui agora. Tá, tá aqui. Na verdade, são três situações, não são duas. A primeira é do compositor, pesquisador Alexandre Ficanha, que ele fez... A pesquisa dele é sobre a visualidade na composição. Também um tema... Enfim, várias coisas super interessantes. E um exemplo que ele dá, isso é um processo dele. Aí, esse desenho que tá aqui é um rascunho de um objeto sonoro. Por que que eu acho isso interessante? Não tem nenhuma nota musical aí. Então, já é um solfejo que você pensar não é de notas, é de outra coisa. na tese ele explica com calma esse processo. É de uma peça que se chama Escondido Num Ponto. Que é pra flauta, clarinete, piano e cello. Beleza. Aqui, ele... Coisas que a gente vê. Beleza. Cada... Ele colocou os instrumentos, né? Então, beleza. A gente sabe que cada nível aqui tem a ver com o instrumento. Mas olha que interessante, existe um quadrado aqui que tá meio que unindo os instrumentos. E a flauta seria o pico dessa energia. Ou seja, em termos de solfejo, eu pensaria que isso é mais... Ele tá desmembrando um gesto, um objeto sonoro, né? No caso, se essa sincronicidade tem a ver com a construção de um objeto sonoro que é construído a partir de uma soma de gestos dos instrumentos. Então, meu, vendo isso, é outro tipo de solfejo com relação a, por exemplo, cantar uma melodia. Nada contra cantar uma melodia. Aliás, adoro. Mas eu acho que é interessante a gente ter essa consciência de que são outros tipos de percepção e de imaginação que estão no jogo. Eu acho que quando a gente fala de solfejo, imaginação e percepção são duas palavras que também estão encrustadas nesse tema. Uma outra situação. essa é uma peça de uma compositora que chama Chioco Slavniks. Eu não sei se eu estou pronunciando certo o nome dela. Aliás, eu vou escrever aqui no chat o nome de ambos, né? Rapidão. Alexandre Ficanha Chioco Slavniks. Essa compositora, se você for ver, primeiro aqui, não existe fórmula de compasso, a peça, o tempo é medido por minutos, aqui por exemplo, um minuto, dois minutos, três minutos, e segundos aqui nesses quadradinhos menores. Então, por exemplo, aqui, 30 segundos, 34 segundos. E quando tem alguma, vamos falar, alguma coisa que deve ser simultânea, ela põe essas linhas pontilhadas. Aqui, por exemplo. Nossa, sorry. Ok. Então, o que eu posso pensar disso? É um solfejo que, por exemplo, a ideia de pulso, de uma coisa, um metrônomo, não é o mais importante gente, olha que interessante também, aqui, essas notas, elas caminham por glissandos. Tem quarto de tom, na verdade, nem é quarto de tom, ela usa um, antes que é tipo, just intonation, que é tipo, uma, aproveitar um pouco as notas não temperadas, entendeu? Então, tem questões, tem questões de proporções matemáticas, de, da própria série harmônica, tal. Ok. então, é um solfejo de transformações que são graduais, que está num tempo bem dilatado. A gente pode pensar que é um tempo bem dilatado, por exemplo, se eu olhar, que é, meu, é uma peça que tem quatro minutos e que é representada numa única linha, se for pensar, tipo, num único pentagrama. eu acho interessante como essa construção também dá algumas pistas sobre o solfejo dela, né? Enfim, acho que dentre os temas interessantes tem essa coisa da transformação gradual, um tempo dilatado, uma afinação não temperada e uma questão da visualidade também. Uma característica interessante dessa compositora é que ela trabalha muitas vezes a partir de obras visuais que ela mesma faz. Então, deixa eu achar aqui. A peça dela, essa que eu mostrei, é essa peça aqui do meio. Isso é uma peça visual. Se a gente for ver, comparar, o acordeon está com duas linhas horizontais, ele mantém a mesma nota, as mesmas duas notas, que são essas duas linhas horizontais aqui. E essas outras duas linhas que estão se movendo são os violinos. E as linhas pontilhadas daqui são justamente as linhas pontilhadas da partitura. Então, olha só, ela está manipulando forças visuais que ela transforma em sonoras e, tipo, isso é um tipo de solfejo bem peculiar. Enfim, achei um caso interessante. O terceiro caso que eu acho... Oi, pode falar. Com certeza, essa transposição do visual para a escritura, parece que se dá na escritura bem essa transposição. O solfejo aqui é mais material, né? Vai nessa materialidade visual, faz um decalque, lembra um pouco mal comparando pra burro, tá? Muitos. Aquela experiência do Villa-Lovos lá de pegar um filme fotográfico, sabe? New York Skyline, ele pega um filme fotográfico, negativo, né? E sobrepõe na pauta, só que ali, na verdade, é só pra ele poder achar as alturas, né? Ele acha aqueles... Um monte de altura na partitura, mas assim, é um decalque, né? Sim. Acho que tem um super diálogo mesmo. É interessante isso, né? Tipo, você pega uma coisa e vai revisitando ela e transformando em outra e o papel da visualidade e tal, tipo... Então, sim, acho que guardadas as proporções tem uma conversa ali, total. Legal. Bacana. Gostei. Enfim, acho que, sim, é um... A visualidade pode ter várias formas, né? Ela é super presente na escrita musical, na composição. Então, acho interessante a gente ver como... Pensar como essa visualidade pode ser vista de várias formas. Queria mostrar daí um terceiro exemplo. Deixa eu só fechar aqui. Ah, não. Tem que ser aqui. Tudo bem. Rapidão. Isso. Que é uma peça da Valéria Bonafé, compositora brasileira, compositora e pesquisadora, que é da mesma geração que o Gustavo Penha, inclusive. E... É uma observação. A Valéria Bonafé e o Gustavo Penha, eles fizeram parte da banca da minha dissertação de mestrado. E... Nossa, eles... Assim, foram... Deram muitas contribuições para se aprofundar no tema e também para pensar a questão da escrita. Escrita textual e musical. Enfim, então... Várias coisas aqui que têm muito a ver com os feedbacks de ambos, assim. Ok. Isso daqui, essa partitura que eu estou mostrando, ela está presente na tese da Valéria. Que é uma tese em que ela fala sobre os próprios processos composicionais, mas ligado com a postura da pesquisa artística e que vai vinculando isso com várias outras bagagens, vai refletindo muito sobre questão de processo, questão de tempo e espaço na composição. Enfim, para... Em vários momentos, a questão do solfejo é super aprofundada na tese dela e, inclusive, ela usa a palavra solfejo em vários momentos. Eu acho interessante essa coincidência. O que é isso? Primeiro, é uma peça para um grupo de câmara que está espalhado em um espaço. E eles estão tão distantes entre si que eles não se ouvem, que ela fez pensando no Central Park, lá nos Estados Unidos. Enfim, foi para um evento. No caso, na tese dela, ela fala. Ela conta direitinho vários detalhes, muito interessante, inclusive, ler com calma. Porque daí tem a questão, você vai compor para um espaço, mas como que é esse espaço? Ela teve que ir lá para conhecer o espaço e pensar, tipo, como que eu vou aproveitar esse espaço? e no caso, ela queria uma peça que o público constrói conforme vai caminhando pelo espaço. Então, por isso os músicos estão distantes entre si. E daí, qual que é a questão? Como controlar isso? Porque ela queria os músicos distantes entre si, distribuídos pelo espaço, que daí virou uma trajetória que o público percorre. Mas, tá, e como organizar esse pensamento? Então, primeiramente, é uma peça que tem 30 minutos. Se a gente ver aqui, os minutos estão cronometrados, né? Então, aqui seria, vamos falar, o controle temporal da peça. Essa é a primeira parte de si. Não sei se dá para ver direito no compartilhamento de tela, mas cada um desses quadrantes aqui tem uma cor. aqui é verde, aqui é marrom, aqui é azul e aqui é mais vermelho. Isso dialoga com essas cores aqui e também com as cores das linhas, que aqui também, não sei se dá para ver direito, mas marrom, azul, verde, vermelho. Então, por exemplo, tem um mapa, um mapa de gestos. Quando está numa parte em que é azul, por exemplo, a pessoa pode escolher percorrer esses caminhos, ela vai formando uma própria trajetória de gestos e, enfim, e a peça é toda controlada com esse diálogo entre um tempo que é cronometrado, cada músico tem, no caso, então, um cronômetro mesmo, marcando o tempo, só que ao mesmo tempo tem a liberdade de como percorrer o espaço de cada quadrante e tal. Tem várias outras questões de detalhes, tipo questão de energia, tem lugar com mais energia, com menos energia. Tem um lugar aqui onde está escrito extra score em que entra uma partitura tradicional, ou seja, de repente abre uma janela em que uma outra partitura é colocada, não está aqui a partitura, no caso, é de fato uma partitura extra que ela preparou para cada músico. e daí isso me faz pensar, nossa, que solfejo em termos de totalmente fora da nossa tradição perceptiva e imaginativa, em que geralmente a gente não leva em conta um espaço amplo em que os músicos estão super distantes, em que a gente também, geralmente a gente não leva em conta, por exemplo, o caminhar do público, porque geralmente o público não caminha, talvez caminhe metaforicamente, mas fisicamente as pessoas estão sentadas, geralmente. Então tem toda a construção de um solfejo, foi mal, alguém quer falar alguma coisa? Desculpa, eu abri o microfone, não, é só te perguntar na verdade, essa distância, eu lembro de ver foto, essa distância era no próprio Central Park, que eles fizeram essa, pelo menos eu lembro de fotos no jardim do Central Park, foi lá, essa distância era calculada ou era aleatória? Não, era no caso do Central Park, tinham pontos específicos, ela fez tipo um mapinha do lugar e tinha então os pontos específicos do mapinha em que os músicos iam ficar. O que são esses números que estão dentro das bolinhas com as três hastes? Ah, tá. Cara, se não me engano, faz tempo que eu analisei, não lembro exatamente todos os detalhes, mas tem... Grupos. Cara, eu confesso que eu tenho que... Eu não lembro exatamente todas as instruções, porque é muita coisa. Mas se não me engano, ela separou em alguns grupos e isso tem a ver com os caminhos também que podem ser percorridos. Entendi. Entendi, os caminhos estão bem claros, estão apontando, né? Mas deve ser realmente o grupo. Eu vi de longe parecia... É visão, né, cara? Eu vi, eu falei 12, 11... Ah, não, mas também tem uma questão gestual. Olha, eu confesso que eu não lembro exatamente. Muito bem, imagina. Outra pergunta, lá no gráfico lá em cima, aquela ondulação, as ondulações, elas estão dentro de uma escala de tempo, é isso? Não, né? Não sei também. Essas ondulações, você disse? É, tem uma escala de tempo aí, né? Um, dois, três, quatro, progressivo, né? Sim, e aí são os minutos. Minutos. Isso, isso é a contabilização em minutos. É verdade. E o eixo vertical tem a ver com energia. Vamos falar. Aqui, por exemplo, é um pico de energia maior. Entendi. Então, nossa, desculpa, eu tô com um som muito chato aqui. Não, o que é isso? Tá tranquilo. Ah, entendi. Aí tem os números, né? Cumulus congest, os números, os títulos, dot cloud, powder cloud. Sim, é, exato. Tem momentos em que ela cria uma textura mais granular e daí tem, é, uma parte mais gestual, então tem, ela deu esses nomes pra, vamos falar, cada divisão, assim, né? Legal. Ela inventou uma nova anotação, assim, basicamente. Imagina o trabalho que deve ter dado. E me fala. Bom, é, eu pensei, mas esses três casos que são, sei lá, tem vários outros, né? Mas, primeiro que são casos interessantes, que, é, eu acho que é, é legal pra, pra gente pensar também, nossa, como que isso pode se refletir na minha prática e como, às vezes, a gente pode inventar um novo solfejo e pra, ah, calma. Sim, essa peça da Valéria tem voz também. Exato, ah, uma questão, é uma, isso é a partitura da voz. então, todos os músicos tem uma partitura igual, só que, por exemplo, o gráfico muda, a energia muda ao longo do tempo. Então, é a mesma estrutura, mas, é, cada músico tem essa grande partitura. E no caso, então, a grade da peça seria meio que você ver todas as partituras meio que sobrepostas, assim. É, é um outro tipo de controle com relação a, é, ao grupo, né, é um outro pensamento, nesse sentido. Claro. O Hugo, será que você tem, é que, suscita interesse esse tipo de escrita, né, você tem o, o vídeo ou áudio dessa peça? Cara, no site da Valéria, é, eu lembro de ter, né, deixa eu ver. Sim, agora, eu tô em dúvida, não sei se o registro que tem lá é da versão que foi no Central Park ou se foi outra versão. Claro, não, isso é uma obra aberta, né, ela deve, cada hora, funcionar de um jeito. Catala, Mãe Maré, Nós Entre Nós, Trajetórias, Terceira Mãe. Qual que é Trajetórias? Forquilha. Forquilha. Tá. Na verdade, esse Iamware, é, daí tem um subtítulo que é Fazendo uma Trajetória Pessoal. Hum, é, Fazendo uma Trajetória Pessoal de Escuta, isso mesmo, 2015, é porque eu tava lá na Emesp com ela, lembra de ela compartilhar essa partitura, tá? Ah, pode crer. Aqui tem do Tomi Otaki, essa é uma recriação com o pessoal da USP que eu tô vendo aqui, Exato, teve. Ai, não, é. O que que você acha? Ah, mas ele não é vídeo. É foto. Ah, é foto. Putz, mas eu tinha visto uns vídeos, se não me engano, mas eu não lembro quem que foi, sabe quando posta no Instagram. Achei, achei aqui, achei. Tá, eu vou parar de partilhar a minha tela, daí você pode compartilhar. Não, eu te copio o link aí no... Ah, tá bom, pode ser. Tranquilamente, tá? Compartilhar... o que que é isso? Entrou um negócio do... Ah, copiar link, achei, desculpa, abriu no Edge, eu não tô acostumado a usar o Edge. Eu vou copiar aqui no... Acho que é interessante ouvir um pouquinho, porque é tão gráfico, cara, senão vai ficar no ar, acaba... Como é que soa aquilo, né? Acho que é legal. Ó, tá aí o link. Tá bom, então eu vou partilhar de novo, e daí a gente... Legal. Ai. Ó o capitalismo aí. O que é importante? Eu acho que você não partilhou o áudio, você partilhou só a tela. Você precisa voltar lá. Você sabe compartilhar áudio, não? Sim, eu esqueci, desculpa. Rapidão. Não, você vai no Share Screen, né? Advanced. Ah, você sabe, então. Ok, agora vai. Vou dormir. Vocês estão ouvindo o áudio agora? Sim. Tá, eu vou então começar do começo. E aí, eu vou, Amém. 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 Dei um pause. Bom, a peça inteira tem meia hora, né? Daí ia ser um recerto dela. Interessante. Essa manha aí eu conheço, né? Eu também. Parece que é do público aleatório, né? Mas muito legal. É até um revival, porque todo mundo foi meu aluno aí, né? Tipo, assim, eu lembro dessa época. Ah, pode crer. É, conheço todo mundo, né? Mas enfim, desculpa. Obrigado. Então, essa peça da Val, eu não cheguei a analisar ela no mestrado. Eu me deparei com ela na última parte e isso me chamou a atenção. Daí eu fiquei, nossa, tal. É muito... Muito interessante, assim. Mas eu ainda... Por exemplo, eu acredito que, vendo com calma uma análise dela, também tem muita coisa para ser descoberta em termos de processo. A Valéria fala muito dela na tese. Tem um capítulo, né? Dedicado a ela. Mas eu acho que, por exemplo, analisar também, justamente, essas relações dos gestos entre si, das diferentes configurações de cada instrumentista ou cantora em cada parte. Enfim, tem vários diálogos aí interessantes. Ok. Pensei em falar um pouquinho de dois processos meus, tá? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Só queria fazer um breve momento de agradecimento e tal. Porque tem... Essa pesquisa sobre o Solfejo, ela primeiro rolou com uma bolsa. Teve primeiro uma bolsa da Capes, e depois virou uma bolsa da FAPESP. Então, sem isso, ia ser muito difícil. E também teve várias pessoas que estavam presentes ao longo desse processo e que contribuíram super. Tipo, o André, inclusive, que estava na minha qualificação com o Sérgio Cafejan, que foram super feedbacks, muito importantes. Enfim, todos os encontros que vão rolando nessa trajetória. Então... Rapidinho. Também teve o Silvio Ferraz, que foi meu orientador, que me ajudou muito. Tanto nessa dissertação, quanto em várias outras coisas da vida. E teve três compositores que eu analisei no mestrado, que foram a Tatiana Catanzaro, o Paulo Rios Filho, e o Rodrigo Lima. No caso... Aqui eu não falei muito deles, porque, enfim, na verdade é muitos assuntos, né? Mas que as análises deles também estão muito presentes de forma direta ou indireta nos processos dos quais eu vou falar agora. E esses três compositores, a Tatiana Catanzaro, Rodrigo Lima e Paulo Rios, eles também toparam dar entrevistas sobre os próprios processos e tal. Eu coloquei as transcrições das entrevistas na minha dissertação. Enfim, muito generoso. Foi um processo de várias generosidades com todas as pessoas que fizeram parte. Então, acho que é importante dizer isso. Ok. vou primeiro mostrar uma peça que foi feita para a Orquestra de Cordas. Fazer parte de um concurso, um concurso que foi no Instituto Tomiotaki, que a gente viu um vídeo agora no Tomiotaki. e que a peculiaridade desse concurso... Ah, eu vou partilhar a tela de novo. É que tinham que compor obras baseadas em criações da Tomiotaki. No caso, essa peça foi baseada nessa criação dela. Não tem título. E só uma curiosidade, a Tomiotaki, ela teve uma fase em que ela revisitou várias vezes a ideia de círculo. Não o círculo perfeito. Tipo, não é um... Não essa ideia, mas a ideia de formas circulares e de diferentes questões de textura, de como fazer esse... Como revisitar essa forma. E essa é uma delas. Só que eu acho interessante que a gente deduz que talvez tenha um círculo, mas aí, na verdade, é um semicírculo que a gente vê aí, né? Enfim. Eu pensei, então, em primeiro... Ah, tem que partilhar o som. Ah, já tá com o som partilhado. Ah, eu pensei em primeiro tocar ela. Não sei se vocês preferem com partitura ou não. Vocês podem falar a respeito o que vocês acham. Porque a questão é... Acho que tem duas... Quer dizer, tem várias formas de escuta, né? Quando a gente ouve uma partitura, a gente já tem... Ela é meio que um guia da escuta e eu não sei como que vocês preferem. Ou põe a partitura e quem quiser ouve o vídeo de olho fechado. De toda forma, eu vou partilhar no grupo depois as partituras, se vocês quiserem. Vocês têm preferência? Eu acho que você podia decidir qual que você prefere. Tá bom. Ah, eu vou então optar por... Sem partitura. Porque daí, depois que a gente tiver interesse, pode pegar a partitura e ver com calma. Porque, às vezes, por um lado, se a gente ficar focando na partitura, às vezes a gente nem ouve, né? Quando tá... Não sempre. Acho que tem situações e situações. Mas, sei lá. Mas acho que ele... Nesse caso, parece... Eu conheço tua música, mas, enfim, né? Sou suspeito. Mas vale a pena ficar olhando pra essa imagem e ouvindo a sua peça, viu? Eu acho. Sim. Ainda mais que foi baseado na questão pictórica e tal. Então, concordo. Total. Eu vou dar um play, então. Tá bom? Vou deixar a imagem pra ser revisitada aí. Legal. Beleza. A peça chama A Escuridão, o Corpo Vermelho e o Fascínio. Enfim, é pra orquestra de cordas. Foi tocada pela OCAM, a Orquestra de Câmara da USP. E... Enfim, é... Um momento marcante, assim. Tanto pessoalmente quanto... O próprio processo. Foi a primeira vez que fiz uma peça baseada numa obra pictórica. E... Depois eu vou falar um pouco mais sobre. Por enquanto, não vou dar spoiler, tá bom? É... Só antes da oflay, cara... É... Depois, não sei se é agora, mas fala um pouquinho da Tomi Otaki, né? Porque nem todo mundo conhece. Ela é uma artista bem... Ah, tá. Mas, assim... Como ela passou a vida dela... Acho que a vida toda foi em São Paulo, né? Uma coisa mais... Entendi. Mas depois você fala. Não precisa ser agora. Passa depois também. Ah, não. Eu posso já comentar um pouco. Tipo... Tá bom. Ela é na cidade do Japão. Mas ela veio pro Brasil. Quando já adulta, né? E ela é uma artista plástica que... Bom, pessoalmente, eu acho ela muito fera, né? É... Ela não fez só pintura, não. Ela também tem esculturas, tem estruturas. Não sei se vocês já viram... Em qual metrô que tem umas obras dela? Eu não me lembro agora qual metrô que é exatamente. Tem obras dela pela cidade toda, né? Grandes obras modernas. Bem na época da plástica. Bom, enfim. Tem no metrô Vergueiro. O metrô Vergueiro tem aquelas ondas, assim, né? Bem em frente ao Centro Cultural Vergueiro que também pega o metrô ali, um pedaço... Bem em frente ao metrô, né? É essa que você tá falando? É verdade. Então, na verdade, tem uma outra que é, tipo, dentro do metrô mesmo, na parede, oposta aonde os passageiros. Mas, sim. Tem coisa dela espalhada em vários lugares. Tem coisa dela espalhada em vários lugares, né? E é engraçado, né? Que, às vezes, ela tá lá e a gente não... E nem sempre a gente para pra pensar, tipo, quem é essa pessoa? Nem só com relação à Tomy, mas com relação a várias artes aí espalhadas em lugares públicos e que, às vezes, tem uma baita história e a gente nem sabe, né? O que é aquilo, assim. Pois é. Essa relação com o espaço público. Não, e ela tem o... Tem, acho que, o Instituto dela, né mesmo? Acho que foi até o... O concurso foi pro Instituto Tomyotaki, não foi? Exato. Foi ela? Não, exato. O Instituto Tomyotaki, lá em Pinheiros, que foi promovido, justamente, em parceria com a Alcã. Ah, é verdade. Isso mesmo. Verdade. E tem uma... O Ricardo Otaki, filho dela. É... Se não me engano, foi ele que tava... Vamos falar... Agitando, assim, o rolê. Junto com o Gil Jardim, né? O regente da Alcã. Total. Total. E ela viveu 103, 102 anos, né, cara? Negócio assim... Parece Neymar, né? Mesma coisa assim, né? Viu pra caramba, né? Produziu muito, né? Muito. Total. Nossa, é... Nossa, muitas coisas, assim... Acho que vale a pena dar uma pesquisada nas obras dela. Tanto pinturas, quanto esculturas, instalações. Muitas coisas. Tem peça dela no metrô Consolação. Ah, é no Consolação que tem. Pode crer. Ah, é verdade. Que vergonha. É verdade. Tem mesmo. Pô, legal. Obrigado. Obrigado. Valeu, Daniel. Bom, vou dar play, então. Dar mute aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tá, eu tenho uma pergunta mais, assim, relativamente simples até. Eu não sei se realmente a peça é dessa forma, eu estava escutando, teve alguns momentos que a conexão deu uma atrapalhada, mas tem umas sessões que rola um ruído, meio que camuflando a sonoridade de vários instrumentos. Eu queria perguntar só se tem alguma relação com essa visualidade, de você ter meio círculo e uma outra metade que a gente imagina, mas ela está meio oculta, assim, e tal. Olha, legal. Acho uma observação bem interessante, cara. Sim, tem a ver. Eu vou... Tem uma coisa que me deixou muito grilado, assim, nessa pintura da Tomy, que é... Eu parei de partilhar a tela e vou voltar a partilhar de novo. Que é justamente... Meu, o que que está nessa... O que que é essa metade superior? Tipo, porque a gente pode pensar, pode ser um corpo celeste, tipo uma lua que a parte de cima não dá pra ver. Mas, por outro lado, podia ser que ela estivesse na cozinha dela e tivesse uma... Tipo um tchauã. E aí fosse um tchauã no escuro, sabe? Tipo, uma tigela, assim. Não, estou brincando. Mas tem um... Tipo, acho... Pra mim tem muito uma inquietação de saber que a metade de cima está escura. E que, por exemplo, a gente vê que a metade de baixo tem esse corpo vermelho. Só que a metade de cima dá a entender que tem alguma coisa, mas a gente não vê. Então, assim, eu... Pra mim o ruído tem uma relação bem forte com a... Por um lado com algo que encobre, né? Tipo, que no caso tem a ver com essa escuridão. Tem a ver também a escuridão, tipo, ser uma coisa... É... Que pra mim poderia remeter a muita... Uma poluição de frequência, assim. Tipo... Não sei se é poluição de frequência, Mas, justamente, o ruído tem esse diálogo, eu acho. Então, acho que foi uma leitura sua que conversa bastante mesmo. E essa escrita glissandada, né? Cheia de escorregamento, assim. Isso também veio de alguma... Aproveitando o tema do solfejo, veio de um solfejo anterior, você... Porque ela tem essa característica. A característica, no tempo todo, ela desliza, arrasta, vai percorrendo registro, né? De quase não... Quase não houve, não, não houve. Quando houve aquela repartição de alturas, né? Houve perfis melódicos, assim, bem estabelecidos, frequência bem estabelecida. Sempre um arrasto sonoro. Isso veio de algum lugar particular, assim... Como que surgiu isso? Olha, nesse caso, veio da questão de que, por exemplo... Quando a gente vê a imagem, eu consigo ver um pouco o caminho do pincel que ela fez. E daí, eu pensei em fazer alguma coisa que remetesse a isso, enquanto... Primeiro, eu gosto do som de glissandos, assim, da sensação de ouvir um som de glissandos. Então, tem um lado de prazer sensorial aqui. Mas também tinha esse lado do diálogo com a ideia das pinceladas. Entendi. Legal. Não, normal. Eu também toco um instrumento que é glissando o tempo todo. Mas, é curioso, né? É só uma escuta. Eu acho que é um vício de escuta, né? Meu, o começo da peça me traz muito a bacana número 2 do Vila-Lobos. Tô falando Vila-Lobos hoje, não sei o que acontece, né? Mas, assim, tem esses glissandos no começo, assim... E a número 2 pra sax, né? E orquestra. Nossa, me traz... Eu sei que você não pensou nada disso, nem tem nada a ver. Mas me lembra uma... Bom, é interessante. De fato, eu não tinha pensado, não. Mas, meu, na hora... É uma questão nenhuma. Talvez nem seja o Vila-Lobos, ou talvez seja, não sei, essa questão de uma atmosfera meio brasileira, meio tropical, assim, não sei dizer. Ah, enfim, depois você ouve. Mas achei muito linda essa peça aí. Eu vou fazer uma rápida interferência, né? Eu fiz parte da comissão jogadora dessa obra, né? Junto com a Tatiana e a Valéria. Só que, assim, é... É, sendo bem honesto. Claro que ninguém sabia quem era ninguém, tá bom? É, porque rola um pouco... Depende do concurso, a gente mata de cara, né? Ah, esse aqui é de tal pessoa, né? No caso da leitura da... Da pontuação que a gente deu, né? Eu, a Tatiana e a Valéria, assim... Eu e a Tatiana, a gente trabalhou juntos. A gente juntou todas as partituras. Essas obras eram, sei lá, 70 obras. É muita coisa. A gente ficava lá dois dias, vendo a partitura, vendo a partitura, né? E é engraçado, porque a do Hugo se destacou lá em cima, assim. Uma coisa assim, uau, assim. Separou o joio do trigo, né? Não pra falar mal das outras, mas assim, tinha escritas muito elementares, assim, muita dificuldade de estabelecer uma ideia. A do Hugo foi que chamou atenção de cara, assim, todos nós, assim, dá uma pontuação máxima. É a máxima, é. As pontuações bem altas, assim. Falei assim, caramba, essa peça deve ser bem legal, deve soar muito bem, isso e aquilo, né? Ficou... Quando eu descobri que era você, fiquei super feliz, né? Falei, nossa, caramba, o Hugo, olha lá. Poxa, obrigado. Muito legal. Não imaginava, né? Mas, muito parabéns, viu? Obrigadão, André. Ah, pra mim foi uma alegria, assim. Então, foi um momento super marcante, na real. Então, obrigado. Fiquei feliz aí que você... Com certeza, viu? Poder tocar e poder ter a gravação, a tocada e gravada, né? Nossa, assim, é um privilégio, né? Tipo, ainda mais... Nossa, é muito difícil você juntar a galera pra tocar e depois gravar, tal. Foi... Aqui, é. Às vezes dá a primeira só pela metade, né? Você toca metade da peça. É verdade, cara, isso acontece, viu? Sério? Sério, aconteceu comigo. Você ouve... Ah, vou tocar só o primeiro movimento, porque, né? Ah, tá bom, né? Na premiação. Mas não, você tocou, gravou. Falei. Oi, pode falar. Eu agora fiquei curioso pra dar uma olhada na tua escrita. Você quer mostrar um pouquinho aí da partitura dessa música? Claro, claro, beleza. Então, uma questão... Eu queria uma escrita bem simples. Tinha uma questão do edital que falava vai ser... Precisa ser preparado em, tipo, acho que três ensaios de 90 minutos, porém, eu tinha entendido que seria assim. 90 minutos pra cada... Pra todas as peças. Seu três peças, ia ser meia hora por peça. Ou seja, ia ter três ensaios de meia hora pra essa peça. E, no fim, foi mais. Teve mais ensaios, com mais tempo e tal. Então, em termos de escrita, vocês vão ver que é uma escrita bem simples. Não é simples de ser fácil, mas simples em, por exemplo, pensar em coisas que sejam resolvidas, não falar de forma bem fluida no ensaio. Por exemplo, o tempo é sempre 4x4. começa com um monte de bolachão. Então, tem essa questão de vou querer fazer uma coisa muito limpa pra leitura. Mas que, claro, que tenha seus interesses em outros pontos. Eu também, às vezes, sou meio contra uma coisa super... super complexa e tal. E que, vamos falar, não tem um custo-benefício muito legal quando vai pensar, tipo, nossa, dá mal trabalho pra fazer o rolê. E daí, não sei se vai ser tocado de novo alguma vez. Enfim. Coisas que eu pensei. Por exemplo, todo mundo começa tocando sultasto, com surgina e com pouco vibrato. E na corda 4. Então, todo mundo tá na corda 4, tocando sultasto, com surgina. Então, isso já dá uma certa... uma certa escuridão. Eu pensei em colocar nome de sessões pra... justamente pra sessões. E daí, eu acho que também deixava um diálogo um pouco mais claro com a questão da... do diálogo com... com a parte visual. Os glissandos, né? Eu vou partilhar no grupo depois. Eu posso enviar os PDFs. Daqui eu colocava indicações por escrito. Não tem uma bula anterior, né? As indicações estão aqui, ao longo da partitura. Então, tipo, ah, linhas diagonais especificam o uso de glissando entre os dois autobus. Daí, tá aqui o que o sessão e tal. É, uma escrita muito econômica. Assim, né? Isso eu acho legal, né? Me lembro um pouco aquilo que a gente viu do Schnitik, né? Assim, você vê o resultado sonoro... Tudo bem, é uma bobagem falar isso, mas o resultado sonoro vai muito além do signo gráfico, né? A gente tá ali... Uma escrita super econômica com um resultado super interessante. Às vezes esse manejo da verdade da escritura é interessante, porque às vezes você tá buscando um resultado sonoro X, acaba... Ah, fala português, esse cara acaba complicando muito a escrita pra um resultado que poderia ser escrito numa grafia mais econômica. Até o intérprete entender o que tá sendo dito ali, sabe? É uma questão... Aí vem do solfejo também, né? Isso é muito frequente em partitura. Aliás, eu ouvi muito disso no concurso também. Desço muito enroladas qual o resultado, né? Porque você não consegue visualizar a escritura. Às vezes é uma... Não é simplificação a palavra errada, né? Mas uma economia de escrita traz o resultado mais possível. Ah, eu concordo. E, tipo, pensando em praticidade também. Às vezes realmente a gente complica bastante a vida, né? Às vezes sim, né? Aqui, por exemplo, uma linha... É um glissando com trinado. Daí o símbolo do trinado vai glissando também. Então detalhezinhos, assim, que eu acho que ajuda a deixar mais claro. Mas, ó, se vocês forem ver, tem muita... Os ritmos são bem simples. Porém, como não tem uma coisa super métrica, martelando o tempo, tem ritmo simples, mas ao mesmo tempo e ainda tem os glissandos, não dá pra saber quando chegou direito na nota. Eu acho que isso ajuda a deixar um tempo um pouco mais flutuante. mas, se for ver, tem muito bolachão. Bolachão, bolachão. Escrita em 4x4. Sim. E daí... Daí foi pensando em variações de timbre, tipo, tem momentos que é suponchicello, tem momentos que é sultasto, tem momentos com surgindo, sem surgindo. Bom, aqui, daí começa a crescer um número de movimentos, né? Já tem menos bolachão. Já vai ficando um pouco mais caótico pouco a pouco, né? Aqui é um momento bem, assim, todo mundo na... Duas camadas baixos e cellos e o resto das cordas agudas, tipo, fazendo uma movimentação bem... Bem, a mesma movimentação. Tem uma coisa que me chamou muita atenção na peça. Aqui é uma parte mais gestual, em que tem glissando, daí tem alguns ataques, e crazer, quando a... E crazer. Aqui, isso. Quando é nota... Tem outros que eu pus ataque atrás da ponte. Deixa eu achar um que tem aqui atrás da ponte. Aqui, quando é nota triângulo... É, atrás do cavalete. Quando é nota triangular é atrás do cavalete. Então, eu pensei muito em fazer justamente ritmos que por si só são tocáveis sem problemas e daí sobrepõe eles. Aqui tem uma coisa de camadas. Tipo, a gente vê três... Essas três primeiras linhas são uma camada. Aqui é outra camada. E aqui é outra camada. Eu faço três camadas. E pra mim, isso tinha muito a ver com aqui. Que eu consigo ver que tem diferentes camadas também. Isso foi uma leitura minha. Não sei se todo mundo leria da mesma forma. Mas pra mim, eu vejo muito... Eu consigo ver a trajetória do pincel e consigo ver também que, por exemplo, essa camada vermelho forte tá por cima da camada rosa que é mais... é mais sutil. Então, tem esse lance de sobreposição de camada. E, Hugo, não esquece de... Você também pinda. desenho. Sim, é verdade. Você também tem esse domínio visual de você, né? Pode ser. Acho que sim. Talvez o lance de ter bastante essa sensação de como é pintar uma camada sobre a outra e tal, acho que acaba influenciando. O olhar é outro. Não minimiza isso não, cara. O olhar é outro. Assim, sério. Pra quem trabalha só com a música, assim, assim, tem amigos meus, cara. Fica olhando lá, não vê nada. É bonito. Sei lá, né? Não, você já tem um olhar mais orientado, né? A textura, pintura, sobreposição, paletas. Nossa, é diferente. Tá, é verdade. Boa. Não, total. Nesse sentido, sim. Acho que justamente por... Eu adoro artes plásticas de forma geral. Pintura, principalmente, eu gosto muito. E acho que também por isso rolou uma... Eu fiquei muito fascinado, assim, quando eu vi... Justamente, meu, olha, ela com... Meu, com metade, mais da metade da área inteiramente negra e umas camadas de gestos sobrepostos formam um semicírculo e já é um puta resultado da hora, assim. Acho que a Tomy também tem uma coisa de economia de material nessa criação dela. De uma potência que eu acho... Sei lá, eu escolhi essa mais pelo... Tinha três quadros, né, pra selecionar. Os três, assim, super interessantes. Mas esse foi, tipo... Eu escolhi ele antes de pensar na formação mesmo. Tipo, porque foi muito marcante, assim. Legal. Muito legal. Bom, então aqui é um momento... Oi? Desculpa. Não, muito interessante. Só aí, pelo menos. Ah, tá. Obrigado. Bom, aqui daí vai... Fui sobrepondo os gestos cada vez ficando mais ruidosos e aqui tem uma improvisação. Em que, por exemplo, aqui são glissandos as linhas, aqui são gestos sobre o cavalete, atrás do cavalete, e aqui são gestos em ecrazer. Cara, que massa. Dez segundos. É bom, valeu. Assim, se for pensar, essa coisa da improvisação às vezes é perigosa, como a gente coloca. E eu não sei se foi... A minha solução, que pra mim eu acho que funcionou muito bem, assim, em termos de, tipo, foi fácil de explicar pros músicos e rolou de prima. Então eu coloquei aqui os gestos e aqui eu escrevi. Improvisação A. Fazer glissandos continuamente nas cordas especificadas. Eu digo nas cordas porque aqui é na corda 4, por exemplo. Porque quando é glissando nas cordas agudas, tem um... É bem... Bom, é bem agudo. E eu queria uma coisa que fosse poluída, mas sempre tendendo mais pro registro um pouco mais sombrio. Daí eu também escrevi que o resultado global desse trecho improvisado deve ser algo ruidoso e frenético. Uma saturação sonora criada pelo conjunto. Eu acho importante deixar isso claro pra hora de preparar o ensaio pra saberem o que é o que se espera. Porque às vezes, justamente, quando coloca a improvisação, tem a questão pra pensar até que ponto a gente quer deixar aberto. Pode ser algo muito mais aberto, mas aqui eu queria uma coisa mais controlada nesse sentido. Essa parte, a cisão, realmente tem muito esse lance. se a gente for pensar no tempo do olho, quando a gente vê uma obra pictórica, o olho faz um caminho por essa obra. Apesar de a gente dizer que a arte pictórica não tem tempo, isso é uma falácia. porque tem tempo sim. Seja o tempo do olho percorrendo os diferentes lugares do quadro, seja noções de tempo dentro da própria imagem, enfim. Então, pra mim, uma coisa que chamava muita atenção é que eu via que existe uma ideia de crescendo se a gente olhar de baixo pra cima. E que depois que se chega no ápice do crescendo, existe uma cisão. Então, eu pensei em fazer isso também. aqui é o ápice do crescendo, daquela parte gestual e, de repente, uma cisão em que todo mundo vira subido piano. Então, foi uma leitura dessa parte. Esse caráter ascendente é bem visível o que o Corrado vai falar. Pode falar. Não, não, só isso. Alguém vai falar? Quem quer falar aí? Alguém falou. Não, mas acho que foi você mesmo. Ah, eu tenho mania de ficar. Mas, sim, esse cara é transcendente, eu concordo. Não sei, pra você também dar essa impressão? Nossa, desde o começo, olhando a imagem, olhando a peça, aliás, já na escrita. Assim, quando lá, essa coisa de passar pro vermelho e pro negro, até porque o vermelho e o negro são dois temas muito recorrentes, muito simbólicos também. Tem muita referência pra isso, literatura, poesia, pintura, música. Você falou uma coisa importante, o Kandinsky, tudo bem, é uma outra escola, mas os dois, três livros do Kandinsky que a gente tem em português, poxa, a ritmicidade do olhar, que é uma coisa que ele apontou o tempo todo, como que o tempo na pintura se dá pela ritmicidade das cores e formas, que é uma das propostas dele, como que o olho é arrastado pra certas cores e repelido por outras. Isso tudo é super legal, super interessante, porque e o vermelho e o negro eles se misturam tanto, né, cara? Pra mim, passa muita gravidade essa imagem, eu sinto gravidade assim, de peso. Sim, pra mim também. idade baixa e ao mesmo tempo negro, que parece que puxa isso ou segura, sei lá, tem uma coisa invisível aí, né? Muito interessante. É por causa de duas horas isso aí. Nossa, é. E é engraçado que ao mesmo tempo pra mim, uma das possíveis leituras seria até uma lua vermelha, assim, que seria tipo um objeto celeste, assim. Um lua de sangue. Né? Pode crer. E ao mesmo tempo, enfim, por outro lado eu não quis fechar numa leitura, falar é uma lua. Porque eu acho que é mais importante do que falar é uma lua ou é uma tigela, tipo, é pensar no que tá, enfim, nas forças que tão aí, né? Claro. Com certeza. A cisão. É que aqui indagações, aqui tem uma coisa, um diálogo. Foi o Thiago que observou essa questão do é do ruído e tal. Aqui eu pensei em, de fato, desenhar... Foi o Gaspar. Oi? Gaspar. Acho que foi o Gaspar. Ah, tá. Desculpa, eu confundi, então. Então, o Gaspar observou isso da questão do ruído e eu pensei em, de fato, na partitura fazer uma representação bem meia boca, mas uma questão de uma simetria em que tudo em cima é negro e que embaixo tem uma coisa mais, vamos falar, não é que é branco, mas que tem uma outra forma. É meio que a mesma... Um diálogo, assim, bem... Não é que tinha que ser... Não é uma piada também, mas é uma coisa tipo, uma representação de duas metades que estão expressas visualmente na partitura. Então, e que as duas metades são diferentes. e que, para mim, tinha a ver com uma indagação, que é, será que, de fato, ela pensou numa metade de cima que seria proporcional à metade de baixo? Continuando isso, aqui eu repito a mesma metade de baixo, só que na parte de cima eu faço uma improvisação ruidosa, que é justamente tipo esse lance... Mano, eu não sei o que está aqui, tá ligado? Na parte de cima. Então, foi uma, sei lá, uma meta questão aí que eu tentei colocar em forma de uma representação visual, visual mesmo. Aqui, a ideia visual veio antes da ideia musical, nesse caso especial. E, no fim, eu pensei em fazer algo que vai se desfazendo. Então, tem um solo de violino que remete ao início. por um lado, tem uma ideia de coda bem clara, e que, no fim, vai se desfazendo, da mesma forma que a peça começa. A peça... Bom, acho que na música contemporânea existe bastante essa situação, da peça que começa do zero e vai... que começa do nada e vai para o nada. pessoalmente, eu acho que tinha a ver isso também nessa peça da Tomi Otaque. De fato, é um elemento presente em muitas peças, né, cara? Começa do zero e volta para o zero. Sim. É um total... Coisa do charrinho, né? Tipo, enfim, vários outros também. É, vários outros. Tu achou charrinho não, mas muita coisa do fade in, fade out, no fundo, acho que tem a ver com isso, na verdade, né? Música que surge e volta para onde veio, né? Charrinho só é um exemplo, né? Mas é um clichê. É um clichê. Tu fala assim, no sentido não de pejorativo, de ser um modelo de início e fim, né? Quase como se tivesse substituído daquela lógica marcial de entrada pomposa, explodindo e encerrando e explodindo, porque tem muita peça que também é assim, no clássico romântico. É que é uma coisa contrária, né? Isso é um problema às vezes, mas, no geral, é só um clichê. Sim. Mas eu concordo. De fato, é uma coisa que... Aqui eu fiquei pensando depois também. Tipo, de fato, às vezes, acaba... Música contemporânea, a gente, por um lado, foge dos clichês, mas, por outro, a gente cria muitos clichês. Tipo, que não é ruim nem bom necessariamente, mas que é importante se ter essa consciência. Tipo, ok, tá... Com certeza. É algo bem presente. com certeza. Pessoal, interessante, vou falar aqui, pelo menos, na minha escuta. Eu tive a impressão, não sei se por conta da região de toque do violino, mas eu tive a impressão quase como se a peça terminasse num solo de violino. Sim. De fato, o violino, aqui no fim, ele tá em primeiro plano. Sim. E... E sim, termina, na verdade, assim, termina com ele que vai se desfazendo pro nada. E disso, sobra só um fiozinho que é também, que é dos mais graves. Mas sim, concordo com você em termos de... A gente pode pensar como, de fato, é esse solo que fecha a peça e existe também uma ideia de figura e fundo aí, se for pensar, que é o solo e embaixo tem uma textura que tá se desfazendo pouco a pouco. Mas o violino tá sobre isso, né? É, eu pensei nisso, inclusive, por conta da questão pictórica mesmo. Eu pensei como se você estivesse trazendo regiões de cor ou regiões de, enfim, mudança, pincelada justamente por eu conseguir perceber a peça às vezes como uma imagem aural, espacial na minha frente em que por vezes eu via algo e por vezes algo retrocedia ao fundo e coisas saltavam um pouco mais, digamos, pra esse primeiro plano do ouvido. Foi um pouco a minha experiência de escuta, assim. Pô, legal. Entendi. Ah, acho que faz super sentido, sim. Tem muitos momentos que, de fato, existem algumas configurações que remetem a uma figura fundo e tal. Tem momentos em que, vamos falar, é uma textura global, tem momentos em que tem uma coisa por cima mesmo, principalmente quando tem os solos, né? então concordo total com a sua observação. Legal. Cara, queria falar que achei muito massa dar uma olhada pra partitura, assim, depois de ter escutado a peça sem olhar ela, justamente porque eu fiquei um pouco com a sensação que você falou de, tipo, olhar pro quadro e ter o tempo do olho analisando cada parte, tipo, olhando individualmente as camadas e fazendo esse momento do olhar guiar a obra e sentir muito, mano, que a tua música cobre muito esse papel, sacou de estar guiando a visão da obra e quando você mostrou que você nomeia as partes, tipo, você dá um microtítulo pra cada parte da música, fiquei sentindo muito isso, tipo, essas etapas do olhar, assim, então, muito massa, mano, tô bem impressionado, assim, parabéns, é muito linda a peça, adorei. Obrigadão, Thiago, obrigado, fico mal feliz, cara. Que massa. Então, ah, e assim, eu acho que é legal a experiência de primeiro ver, porque se já mostra a partitura de cara, talvez às vezes perde uma discussão aí no meio, né? É, total, uma discussão enorme, olha quanta coisa falou aqui antes de abrir a partitura, pô. É, verdade. Muito legal. Com certeza. Total. Ah, eu pensei nesse fim mostrar um outro processo rapidinho, que tem menos discussões nele, claro, que no caso não foi baseado em uma obra pictórica, mas que foi a última peça que eu fiz e acho que tem alguns diálogos, sei lá, tem umas coisas que mudaram também com relação a essa peça. Essa é da Tomi Otaki e ela é de 2019, né? Então faz dois anos e meio, vai, que ela foi feita. Vocês topam mostrar uma outra agora no fim? Cara, fim não, cara, tem meia hora ainda. Fica tranquilo. Ué, é verdade, são 11h38, é isso? Tá no seu relógio aí? É, 11h38. A gente vai até medir, medir 10, a gente começou um pouquinho atrasado, né? Então tá de boa. Beleza, então. só fechar aqui as coisas pra não... Ah, isso é uma coisa pra não... Então, pensei em mostrar uma que foi, eu compus ela entre janeiro e fevereiro desse ano, ela tipo, acabou de sair do forno e que foi pro Festival de Campos do Jordão, que daí, teve a primeira edição do Festival de Campos no verão, agora. E daí, eu me inscrevi e rolou. E, como parte desse... do projeto da turma de composição era tipo, a gente compor uma peça que ia ser tocada lá. Pelo Percorso Ansemble, que é um grupo muito bom. Assim, já conheci o trabalho deles e foi um prazerzão trabalhar com eles. E daí, ia ter esse caráter laboratorial de, tipo, a gente começou a peça, mas a gente terminou só depois das trocas com eles. Então, também teve aula com a Clarice Assad e um compositor americano que chama Derek Bermel. Os dois... Eu vou escrever aqui para... Se vocês tiverem interesse em conhecer as obras deles, tal. Os dois são amigos, a Clarice e o Derek. que eles davam feedbacks, então, sobre as nossas composições e... Ah, como melhorar? Melhorar é uma questão... Ou melhor, como se aprofundar? Acho que melhor, né? Do que pensar em melhorar de uma forma tendenciosa. E, meu, gostei... Enfim, foi uma baita experiência a troca com eles, com o pessoal do Percorso. E, para mim, tinha uma questão que sempre estava como um pano de fundo, talvez nem sempre, mas que nos últimos tempos tem estado, que é uma revisitação à minha bagagem de música tonal. Então, eu queria fazer uma coisa que dialoga com... com a minha bagagem, justamente com a nossa bagagem, de, às vezes, ouvir uma coisa mais diatônica, tal, mas, ao mesmo tempo, revisitando isso em termos de explorar timbres, explorar uma forma que não é clássica. Também, no caso dessa peça, eu queria explorar muito a questão de textura e algumas janelas formais, vou chamar de janela, em que entra um material bem mais, vamos falar, tradicional e que, às vezes, ele é revisitado depois, enfim. Então, essa peça chama Sobre um Afeto Vivido em Sonho. Ela... De fato, eu... Ah, de um ponto de vista afetivo, eu já teve várias situações, assim, acho que todo mundo, né, tem uma situação em que você acorda de um sonho e você, apesar de ter acordado, você ainda tem aquela sensação do sonho. Então, eu... isso... Ah, vou tentar... Não é nem... Acho que não é algo descritível ou que dá para transformar em música, mas, vamos falar, vou escrever algo pensando, acompanhado dessa imagem, poética, assim, seja lá qual for a forma que você vai tomar, tá ligado? Então, enfim, essas eram as questões que estavam em jogo. A formação é um quinteto de cordas, no caso, com dois violinos, viola, violoncelo e um contrabafe, piano e percussão. A percussão é marimba, é... tantã e prato suspenso. É uma percussão econômica, nesse sentido. e... Enfim, eu vou por o vídeo da gravação, tá bom? Daí eu também acho que é melhor sem partitura, daí depois, se vocês quiserem, a gente pode ver a partitura com calma, tal. E aí, e aí, e aí, Amém. 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 Essa peça acho que tem... Eu vou mostrar um pouquinho da partitura. Eu acho que tem muito a questão do que a gente viu na peça anterior, com relação a também procurar uma escrita simples. Eu não acho que... Não é que eu não gosto de complexidade, mas acho que sempre tem essa questão de... É bom a gente... Justamente quando vai fazer algo complexo, também tem forma simples de fazer isso, né? Pessoalmente eu acho que ajuda... Vamos falar... Enfim, tem uma questão muito prática, que é tipo, a galera do percurso também... Super músicos, tocam extremamente bem, tem uma super leitura, mas tinha uma semana pra preparar a coisa. Então tem um lance de praticidade também, de execução e de leitura mesmo. Acho que é importante de planejar, né? Yugo, assim... Pode falar. É... Não dá um puxão de orelha, né? Não precisa contextualizar isso... Desculpa falar isso, depois eu corto do vídeo. Ah não, tudo bem. Quase parece que você tá pedindo desculpa pela música. Eu sei que não é isso, né? Ah não, tá, entendi. Não, a música é boa, assim, nada a ver. Essa coisa da... Fica essa aura, assim... Aí eu... Peraí... Dá uma pausa... Pronto, aí eu corto do vídeo. Existe essa questão, né? De um recalque muito grande de você usar alturas numa lógica que... Digamos assim, porque eu nem diria que é tonal, mas que lembra ou que associa ou que vincula a música do século XX, principalmente, né? Aquele tonalismo que não é o tonalismo clássico, né? Tem alguma coisa de simultaneidade que tem a ver com o tonalismo, que é o fundamento do tonalismo. As notas, as cores alturas, parece que tem fragmentos melódicos. Mas, cara, tudo isso tá super interessante, tem uma ambiência bem intimista. Pra mim passou um caráter bem incidental, né? Uma peça que serve de pano, assim, de tecido pra alguma relação que tá acontecendo em algum outro lugar. Como se fosse uma narrativa, sabe? Por isso que eu vi que você tá trabalhando com trilha também, né? Eu vi que tem tudo a ver, inclusive, né? Sim, acho que tem a ver de falar. Pô, assim, cara, não tem essa de... Ah, não, puxa, caramba, agora eu resolvi fazer porque eu tô na... Ah, não, tira isso da sua vida, cara, não vale a pena, tá? Não, eu concordo, é verdade. Não, não vale a pena. Música é música, o... Desculpa, você ia falar, eu acho que... Não, eu acho que sim. É engraçado, né? É... Justamente por tá... Tem uma coisa batendo aqui. Mas no nosso meio, vamos falar, o meio acadêmico em música, parece que a gente cria um tabu, né? Algo que remeta à tradição. E eu concordo, acho que esse medo acaba se refletindo no meu próprio discurso. É, reflete no discurso e bloqueia muitas das decisões compostionais que você poderia ter simplesmente porque ficou uma coisa meio interditada, né? Interditada não é porque a pessoa fala, olha, não pode fazer música tonal. Ninguém fala isso, né? Mas pode... Mas é assim, a ênfase é tão grande em outro polo da construção compostional que parece que fica vetado bater um acorde com um Major 7, né? Tipo assim, pá, tá errado. Não pode. Assim, e... E acaba sendo um atestado de óbito, assim, né? De compostosional. Nossa, eu fiz isso. Mas, poxa, assim, é uma besteira. No fundo, no fundo, a gente precisa se relacionar com o material histórico, porque todo mundo faz isso. Assim, tem muita coisa que faz parte da nossa biografia musical, que sustenta a nossa personalidade. Por que que eu vou negar isso, na verdade? É... Quando eu falei do Vila Lobos, por exemplo, né? Há muito tempo que eu não sou Vila Lobos, mas me deu vontade de escutar, sabe? Falei, poxa, que legal. Vou ouvir de novo essa baqueana. Eu pensei comigo mesmo, né? Tem alguma coisa fascinante ali de escrita, sempre pra eu, sabe? Isso pode ser motivo, por uma composição, por uma criação, por um diálogo, sabe? E a gente tem que querer quebrar um pouco esse falso compromisso, não sei se é falso, mas esse compromisso abstrato com uma escrita sempre, sempre em negação, né? Vou fazer um parênteses rápido. Não quero cortar tua fala. Existe sim, como existe em outras áreas artísticas, uma poética da negação. Mas ela não quer dizer a negação do histórico. Aí vem aquela coisa do Nietzsche, né? Que é a negação do tempo presente, inclusive como os processos históricos se apresentam no presente. Porque isso é o Nietzsche até deixar claro naquela questão que eu falei do Agamben, né? Que é interessante o ponto de vista dele, né? Você vê as luzes do seu tempo pra nela enxergar a obscuridade. Porque, poxa, tem tudo quanto é lado. É muito comum, por exemplo, dar um exemplo clássico, né? Não sei que é negação, mas o Messianta recusando uma estética conservatorial francesa da época, até negando o dodecafonismo e o serialismo como... Desilésimo não, né? Dodecafonismo, a música do Schoenberg, como ilegítimo. E aí o que ele vai fazer? Buscar em fontes históricas lá atrás, no medievo. Coisas que reavivem a escrita dele. Esse é o exemplo do Messianta. Claro, isolado, né? Mas, assim, esse tipo de negação tem a ver com uma circunstância histórica contemporânea. Então, não em relação à história precedente. Isso é uma confusão, é uma bala tão grande, que quando o modernismo... Aquela famosa semana de 22, né? Que houve aquela negação coletiva dos poetas românticos, não é mesmo? Dos parnasianistas, como teve no começo. Caramba, cara! Tanto Mario de Andrade, Mario Bandeira... Cara, eles tinham de cor, de cor, coisa que quase ninguém faz hoje. Os sonetos do Bilac, assim, os caras sabiam de cor e saltilhado tudo aquilo. E aí, na hora de compor os seus, passa alguma coisa. Então, é uma estratégia de momento, né? Ou seja, eu renuncio ou nego aquilo que tá acontecendo. Que, inclusive, pode ser o contemporâneo aí, né? Nesse sentido. Música acadêmica, sei lá, né? E refaço a minha história a partir de um outro ponto. Falei muito, eu não queria. Mas, assim, nunca peço desculpas por essa questão. Sério. Ah, obrigado, André. Eu acho que é uma fala necessária, assim. Total. Bom. E acho que tem... Talvez seja, inclusive, um trauma compartilhado entre nós aqui presentes e várias outras pessoas, né? Então, assim, acho que é importante ser uma fala essencial, na real. Então, obrigado pela indicação aí. Ah, pelo apontamento, né? Acho que sim. Total. Por favor. Eu falei muito com o seu tempo. Continua o que você tava falando, né? Vou multar aqui. Ah, tá. Mas... Não, perfeito. Eu concordo. E, sim, acho que só falo também... Justamente, acho que tem muito a ver com o momento dessa peça de querer revisitar minha bagagem tonal sem medo de ser feliz também. E revisitar... E também sem abrir mão das coisas contemporâneas em termos de, tipo, ah, eu tenho um monte de variação de timbre, tem muito antes de começar no tasto e vai pro ordinário e depois pro ponticello e daí faz um som que vai... Então, nesse sentido, acho que tem uma conversa com o Sinit, que também você mostrou no outro encontro. Sim. Se vocês forem ver a escrita também... Ah, só uma coisa que eu acho interessante, um extra aí. É... Aliás, foi mal que eu pensei nisso agora. É... Eu gosto muito de Sumier, que é um tipo de pintura que... Meu, eu acho muito genial. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Será que dá pra abrir bem aqui? Mano, com umas manchas... Eu vejo duas cartas, né? Isso é... E tem uma coisa de economia. É... Muito... Enfim... É... Muito clara. Você... Nesse sentido, eu não acho que em música dá pra fazer o mesmo paralelo. Não é que eu faço duas notas e a pessoa entende uma melodia no meio. Mas acho que em termos de escrita é uma coisa que me interessa, assim. De escrita musical, de tipo... Uma... É... Colocar as informações que são necessárias. Mas... É... Também, tipo, ser... Ser bem econômico nessa parte. Acho que então uma... Estava presente na Tome e o Tak. E aqui eu tentei continuar nessa linha, por enquanto. É... Rapidão? Eu vou mostrar um pouquinho coisas da partitura. Ah... Essa peça aqui é só uma observação. Jairini pra... Bom, é pra ensambo, né? Da... Tatiana Catanzaro. É uma das influências. Eu vou... Isso e o Concerto Grosso número 1 do Schnitt, que também eram duas influências, vamos falar... Talvez não tão claras, mas que... Eu acho que... Eu não acho que dá... Eu não vou dar play agora, porque tem um monte de coisa em ambas. Mas eu vou deixar essas duas indicações aí pra quem tiver interesse. Vou escrever. Vou escrever. Tatiana. 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 Número 1. E... Ok. Basicamente. É... Tem alguns gestos que... Aparecem como um espasmo, faz... Um... Todo mundo. Então, tem muita ideia de um gesto do qual sobra um fio. Sobra uma coisinha. No caso, uma coisinha. Sobra um som. Um fio de som. É... É... Então, eu gosto... Esse lance de sobrepor ritmos diferentes e tal... É... Acho que super... É bem eficaz. Em termos de... Execução de efeito também. Aqui é o que eu tinha comentado, de que tem umas janelas em que aparece uma ideia de piano super... com ritmo bem estrito, como se fosse um coral, assim. E, novamente, é... Em termos de... Tem também... Ah... O uso específico da corda. Coloca o sultasto. Não... Sem vibrar. E que depois começa a vibrar. Nesse sentido, é... Tem muita coisa que tá no tomeotac. Na peça anterior. Que... Aqui a gente vê... É reverberação disso. Ai, desculpa. Estão fazendo uma bateção aqui do lado. Esse gesto, esse espasmo, ele volta em vários lugares. E sempre depois que tem um... Desse ataque, tem algum fio de som que sobra. Então, era uma coisa que tava... É... Uma ideia que se repete. É... Ideia de gestos. Esse é uma... Vamos falar... Pegar uma mesma ideia de um gesto... Só que ampliar ela no tempo. Tipo... Então, tem... Bastante essa ideia de revisitar o gesto, né? Então, tudo bem, né? Tô ouvindo... A gente tava ouvindo você falar direitinho. Não tem problema. É... Mas tá meio alto, né? Essa bateção tá... Não, não. Tudo mais. Mas tá de fundo. Não dá problema. Ok. Vou ficar também mais perto aqui do microfone. Aqui, só uma última coisa que eu queria mostrar como uma... Uma referência que eu acho muito legal. Tem uma peça de um francês que chama Florian Schmidt. Que chama Réve. Réve significa sonhos. Hum... E é engraçado que eu pensei nessa música sobre um afeto vivido em sonhos. Eu fiz algumas coisas... É... Escrevi ela e tal. E depois que eu me toquei, que eu tava usando como referência um gesto... Dessa peça que se chama Sonhos. Sim. A Alcã... Acho que não tocou essa, mas a Alcã já tocou a obra desse compositor Florian Schmidt, né? Já, já tocou. Olha, Vila Lobos de novo. Caraca, porque o Vila Lobos tinha uma influência dele, né? Cara, hoje é o dia do Vila. Eu não sabia dessa influência. Mas vai sentir. O modo de orquestrar do Vila Lobos tá mais ligado ao modo de orquestração do Florian Schmidt, por incrível que pareça. Entendi. Nossa, eu acho que esse Florian Schmidt, em termos de orquestração, tem umas ideias muito legais. Tipo, dentro de uma orquestração mais tradicional, tipo... Na época, com certeza. Eu queria dar play... Foi mal, pode falar, André. Não, 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 nada. Também uma época eu fiquei ouvindo esse cara pra tentar entender um período do... Enfim. Beleza. Fala você, André. Beleza. Você quer dar um play? Pode ser. Então, eu queria dar play, assim, nos primeiros dois compassos dessa música. Legal. Pra mostrar esse gesto daqui do início. Vai em frente. Vai! Vai. Vai. Bom diálogo, legal. Eu acho esse gesto muito interessante, tipo, você vê que, se você for ver com calma, tem arpas e celesta que estão fazendo um gesto ascendente, estão fazendo a mesma ordem de notas, só que com tempos diferentes. As cordas estão crescendo de acordo, as cordas vão sendo colocadas conforme esse gesto vai crescendo e os sopros também, ele vai adicionando os sopros junto com isso e as cordas entremam. É uma coisa simples, junto com isso ele faz um prato suspenso aqui com um trinado, com aquele rulo, né? E tipo, meu, é um rolê que eu acho muito bem escrito esse gesto de início, assim, tipo, eu vi o começo dessa peça e já falei, olha que legal esse gesto e tal. E é uma coisa que talvez às vezes até passa despercebida quando a gente tá ouvindo meio em segundo plano e tal. Mas eu fiquei, nossa, eu gostei muito desse gesto. E eu, depois eu vi, tipo, foi uma coisa meio consciente e meio não consciente, assim. E só parece revisitado aqui também. Por exemplo, aqui Marimba faz um gesto que o piano também faz, só que com outro tempo. E daí eu tô somando os trinados nas cordas. Tipo, é meio que uma, vamos falar, uma reverberação dessa ideia do Florian Schmidt que eu já tinha visto antes e que, vira e mexe, ela voltava pra mim e tal. E quando eu vi, eu acabei vendo ela se reproduzindo aqui. Também tem outros momentos em que ela aparece. É que eu tenho que só achar na partitura. Vamos ver aqui com calma. Esses acúmulos, assim, em triângulo, né? Nossa, é tão comum. Soma, depois subtrai, né? Bartok tem muito isso. Às vezes tem o triângulo assim, né? Orquestral. Às vezes tem o triângulo ao contrário, né? Vai sumir. Grave, né? É verdade. Eu vejo que esse tipo de ferramenta é muito... Pode ser revisitado de várias formas e tal. Então, eu acho, sei lá, uma coisa interessante. Aqui é outro momento também. Também é a mesma ideia. Também com as cordas, trinado. Enfim, claro, é outra coisa. É uma formação bem menor. Não é... Não é a mesma situação. Mas eu fico pensando na maneira como as coisas que a gente gosta vão reverberando. Igual o André, que mostrou no último encontro várias coisas que foram revisitadas e tal. E, sei lá, acho interessante isso. Aqui é um momento em que eu falo pra fazer gestos continuamente e não tem tempo métrico. Tem o tempo métrico dos compassos, mas a velocidade de cada gesto é livre. Só que é pra ser rápido. Só que é um rápido livre. E que daí vai sobrepondo isso. Enfim, só mostrando uns momentos da partitura. Que daí, se tiverem interesse, vocês vêm com calma quando eu enviar o PDF e tal. Bom, é isso. Novamente, a gente também... Aqui também eu vi um rolê que, tipo, a peça termina indo pro nada. Então, repetindo. Agora, é uma coisa que eu me questiono. Tipo, às vezes tem uns vícios, vamos falar, que a gente faz e que não são nocivos. Não acho que seja um vício nocivo. Mas eu acho que é importante ter consciência sobre o vício, assim. Então, por exemplo, eu vejo que... Eu tive uma peça até hoje que termina no ápice, vamos falar. E daí eu falo, ah, interessante. Tipo, prestar atenção nisso. É, o... O Silvio chega a comentar sobre isso. Eu não sei se deve falar pra você. Na minha época eu falava de convenção, né? Convenção de escrita, convenção de abertura, encerramento. Tem umas convenções que são uns clichês, mas ao mesmo tempo também são umas fórmulas. Fórmulas, né? Pode colocar assim, fica mais acadêmico, né? Fórmulas de abertura, fórmulas de encerramento. Mas que em todo o processo histórico sempre vai ter isso, né? Engraçado, porque se pegar desde o canto-chão, cara, você tem lá as cláusulas que abrem o canto-chão e encerram, sabe? Essa coisa de você ter um ponto de partida e chegar, ela tem a ver com a nossa lógica de funcionamento na composição, né? Pensar em quanto movimento. E aí você precisa pensar ponto de partida e ponto de chegada. Não é que é preciso, mas faz parte de uma cultura histórica pensar nisso, né? Mas assim, pode ser rompida, claro. Não precisa pensar tão linearmente, né? Mas enfim, não é nada de mal nisso. Total. Também é. Mas assim, acho que é importante a gente discutir, tipo, como falar, ter a consciência de que tá acontecendo, assim. Claro. Ok, estou fazendo isso. Claro. Com certeza. Bom, pessoal, é isso. Eu pensei mais em mostrar esses dois processos. O primeiro, justamente, achei que tinha mais discussão por causa da obra pictórica, então eu deixei em primeiro. Esse segundo é mais pra fazer um diálogo. E também porque pra mim, acho que como foi a última peça feita, é uma coisa que tá ainda reverberando. Enquanto o outro já fazia mais tempo, eu já vejo com outros olhos, né? Não sei se tiver alguma coisa pra falar e tal, podem falar também. Gente, você quer acrescentar alguma coisa? Eu ia pedir uma coisa importante. Vocês podem abrir as telas? Só pra dar uma fotinho. Acho que é importante mostrar o grupo, né? A real, a real é bem pragmático, tá? Não é só pra uma questão de foto. Porque também tem que ser documentado isso na UNB, né? Porque, putz... Depois que eu der o stop, eu falo. Mas, assim, vocês podem... Quem puder abrir, eu vou tirar uma fotinho. Conrado, Ingrid e Gaspar, tá fechado, nossa. Ah! Ingrid já tá sem webcam. Tudo bem. Tem importância, tá bom? Só um pouquinho assim, já tá bom, já. Peraí, ó. Um, dois, três e X. Tô brincando, só pra foto. Um, dois, três, ó. Legal? Deixa eu colar no Pinch Brush aqui. Pra ver se ela foi. Pinch Brush, né? Cara, o cara é muito velho, né? Peraí. Ah, foi. Tá ótimo. Mas, perdão aí, galera. Se eu não abri a câmera, que eu tô na rua. A gente fica saindo no final da aula, tô só escutando vocês aqui. Ah, não, tranquilo. Tudo bem. Sem problema. Gente, vocês querem fazer algum comentário final? Alguma coisa? Só pra pontuar? E a gente vai pra encerramento. Um, dois, três minutos. Pra todo mundo ter boas. Foi muito legal conhecer a obra, pô. Muito massa as duas. Gostei bastante. Obrigado. Valeu. Legal. Legal. A Línguide também escreveu. Muito bacana. Maravilha, gente. É sempre legal ter um feedback. Eu sei que às vezes a gente tem um... Poxa, tantos anos dando aula, cara. É sempre assim também pra mim, né? Ou... Vai falar, o que vocês acham aí? Silêncio. Eu acho que no fundo, às vezes, também é tanta informação, tanta coisa, que a gente leva um tempo pra processar, né? Normal. Ninguém precisa fazer um comentário cabuloso aqui, né? Citando outras coisas. Claro que não. Mas é sempre legal. É sempre legal dar um feedback, nem que seja tão simples e tão concreto. Como o Tiago fez, né? Pô, legal. Gostei. Assim, é importante pro artista, pro compositor, ter uma palavra de retorno, né? Não interessa o quê? É importante. Então é sempre bom comentar algo, tá bom? Não precisa ser um comentário analítico, claro, né? Mas o... Obrigado, Estevam. Bacana. Eu voltei pra te salvar as mensagens. Não, queria agradecer a... Ah, olha lá, o Daniel. Não, eu acho que talvez o que me ocorreu aqui é agradecer ao Yugo. Eu achei... Achei a fala dele sempre muito clara, muito direta, generosa e gostei muito da apresentação dele. É mais esse agradecimento. Maravilha. Obrigadão. É bom saber, assim, que às vezes dá um... Sei lá, quando a gente vai se apresentar ainda, a gente sendo o objeto de apresentação fica meio, tipo... É... Sei lá. Nossa. Será que tá rolando? Então, obrigado. Não, isso é assim, é foda. Precisa de uma... É empatia, no fundo, né? Assim, uma linguagem empática. Porque senão, cara, o silêncio é aterrador. Assim, é foda. Porque às vezes pode estar todo mundo achando super interessante, ninguém fala nada, e o cara tá lá, puta, caraca, o que aconteceu, né? Acontece muito em um concurso público isso, porque aí é a lei, né? É a lei não falar nada, né? O cara tá lá na frente, puta, eu fui bem, eu fui mal, é diferente o contexto. Mas aqui a gente não tá nessa situação, né? É sempre bom ter um afeto bem claro. Obrigado, Daniel. Obrigado, Tiago. Obrigado, Estevam. Obrigado pelos feedbacks escritos também, aí no chat. Eu queria agradecer o Hugo pela trajetória, né? Porque você tá nessa desde 2012, eu acho. Não sei. É, entrei em 2012 na graduação. São dez anos, né? E é importante falar disso, porque uma vez eu ouvi, é só uma lenda, né? Dez anos de caminho são super simbólicos pra composição. Quando as coisas começam a caminhar numa direção mais concreta, consolidada. Parece muito tempo, mas passa rápido, né? Então, assim, é uma medida. Não sei, muita gente fala nisso. Com dez anos eu descobri um lugar, não sei o quê. Mas, enfim, o Hugo tá nessa dez anos, é muito legal. Fico contente, porque são poucos que estão topando construir esse caminho, né? Muita gente acaba, sei lá, caindo fora, né? Enfim. Também a situação coletiva, assim, falta de fomento pras artes, tal, também não ajuda muito. Com certeza. Nossa, não, por isso que não é nenhuma crítica. Olha, quem parou de fazer tá errado, não, né, porra? Porque a gente vive, não, não tem nem como dizer. Mas agradeço imensamente, Pedro, muito obrigado. Obrigado pelo convite, viu, André? Obrigado. A gente abre vários contextos aqui. É sempre bom, nos próximos encontros, a gente retomar ideias, é legal. Eu vou editar o vídeo, compilar. Aliás, eu vou parar ele agora, né? Deve ter parado. E aí Legenda Adriana Zanotto